Música No minuto de fé de hoje, encontramos o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 31 e seguintes. Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e confia em todas as coisas. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Música O Evangelho de hoje é lindíssimo, é belíssimo. O próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, veio do alto. Olha que lindo. E nós precisamos nascer de novo. Um dia Nicodemos encontrou com Jesus e perguntou, como é possível nascer de novo? E aí o próprio Deus vai dizer, é preciso nascer da água e do Espírito. É preciso nascer de novo para ter esta vida nova. E que nós possamos hoje pedir essa graça. Porque o Evangelho ainda diz que nós devemos testemunhar esta verdade. E testemunhar, sem dúvida alguma, é uma das coisas mais lindas. Porque Santo Antônio diz, palavras convertem. O nosso testemunho arrastam multidões para Deus. Que o nosso testemunho, que a nossa vida, que o nosso falar, que o nosso andar, que o nosso respirar, possa levar muitas pessoas para o Senhor. Que a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, possa ter esse encontro pessoal com o Senhor. Olha que coisa linda, Ele testemunha as coisas superiores. O que são coisas superiores? É a graça de Deus, é o Espírito Santo, é a Virgem Maria. Que nós possamos hoje pedir intercessão de Nossa Senhora. Mãe, intercede por nós. Em nossas causas, em nossas necessidades. Apresente hoje ao Senhor quais são os seus impossíveis. Quais são as suas lutas, quais são as suas batalhas. Que hoje o Senhor, junto à Virgem Maria, venha intercedendo por todas as suas necessidades. Que Deus te abençoe e te proteja nesta quinta-feira. Amém. Amém.